Eu sou uma fruta cogonha, eu sou a mosca. Julgar a arte criativa de uma pessoa é uma tarefa quase que tão difícil, impossível, quanto julgar as suas ações e seus sentimentos. Isso é o que está escrito no encarte desse disco, Escândalo, lançado em 1981. E aqui hoje, no som do vinil, a própria criadora de Escândalo, a minha querida Angela Rorô. Eu adoro esse disco. Foi feito na marra. O grande escândalo sou eu, aqui só. Eu queria começar o nosso bate-papo hoje tomando emprestada uma frase que está numa faixa de escândalo. Na verdade, está na faixa tão beata, tão à toa. A música começa assim. Espelho, espelho meu, existe alguém mais louca do que eu? Queria que você comentasse essa frase. Essa frase é de Naila Escorpio, baterista de Maísa Matarazzo, ou Maísa, percussionista de Rita Lee, e uma compositora de mão cheia. Isso é composição dela, porque tem várias composições de Naila nesse disco. Naila, a gente fez amizade nesse disco através de Guto Grassamelo, que era casado com ela, pai das filhas dela. E Guto fez com o Naila isso. Já estava até pronto. Me mostraram, eu falei, uau! É que eu monto e desmonto, tão beata, tão à toa, espelho, espelho meu, espelho, espelho, espelho meu. Existe alguém mais louca do que eu? Eu te perguntei isso, Angela Rohro, porque a verdade é ser vista por esse viés. A Angela Rohro é muito louca. Não é uma coisa que te encheu a paciência ao longo dos anos, não é? Não, não me encheu de coisas piores. Me tirou a saúde, tirou a saúde dos meus pais, me apurrinhou pra caramba. Se quiserem me apurrinhar, podem continuar, entendeu? Me deram danos profissionais terríveis, porque esse negócio de muito louca é tudo bem. Muito louca eu sou mesmo, entendeu? Eu devia ter nem usado nunca artifícios para ficar mais doida, porque eu já venho no pacote com o gênito hereditário de ambos os lados. Agora, você não pode controlar calúnia, porque o que vem do exterior você não controla. Os meus excessos, as minhas fraquezas, eu as tenho, as tive e as assumo. E as curo, sou pedante, um pouco arrogante, porque eu uso da humildade para ser atrevida. Agora, o que vem de fora, rapaz, você não pode. Você está bala perdida, te achou, você não tem... Ah, é, a culpa é sua, quem mandou está vivo, né? Então, eu não consegui controlar calúnias, difâmias, jornalismo sensacionalista, que passa por cima da vida pessoal de qualquer pessoa, da saúde de qualquer parente, contanto que venda seu pasquenzinho, ou seu programa de rádio, ou seu programa de televisão, enfim. Até hoje é assim, será sempre assim. E eu estou aqui contigo, Gavan, dando minha cara a tapa para quem ainda tem coragem de dar tapa nela. Simbora, Maneto. Agora, nesse processo todo, a música esteve envolvida? A música, desde os cinco anos de idade. Eu estou com 65, há 60 anos que eu tento aprender música, não consigo, mas, enfim, é a minha grande amiga. Eu pertenço à música, a música não me pertence, não. Desde que eu tinha. Cinco anos de idade eu estava com o teclado mudo, porque a gente tinha uma sala muito grande, a Escola Nacional de Música, não podia fazer barulho. Então, tinha um teclado durinho, sem som. Dali, exercitei, minha mãe me deu uma sanfonazinha. Está heringue. Quando eu vi, eu estava tocando. Eu estava começando a tirar as a branca. Mão esquerda e mão direita, Gavan. Eu comecei a dizer pouca nota, mas muito criança, fazendo seis anos. Pouca nota, mamãe. Porque a mão queria ir, porque eu queria tocar episódio a um, cara. Porque me deram a partitura. Aí eu queria mais nota, mamãe. Então, a mamãe me deu um acordo de um escandale maravilhoso italiano vermelho, com 80 baixos reduzidos, o que eu digo é. O tamanho não era daquele dominguinho, você entende? E eu, foi o meu primeiro instrumento mesmo de compor. Eu compus uma guaranha. Quando eu fiz oito anos, o doutor Natan, o patrão em engenharia, o papo tinha dois empregos, Polícia Federal, na época que aqui era Estrada Guarabara, e engenheiro civil. Na parte de engenharia, o patrão do papai fazia anos comigo, 5 de dezembro. O doutor Natan, um dia, me fez uma surpresa. Ele comemorava, desde que eu tinha nascido, o aniversário comigo. Um dia, o doutor Natan foi todo vermelho, de vergonha, porque ele não queria aparecer como mecenas. Ele era uma pessoa bastante simples, apesar de ser importantíssima. Aí ele falou assim, eu vou sair correndo antes do lanchinho, porque vai chegar uma surpresa para você, eu não quero estar aqui. Nunca me agradeça. Você que nos dá prazer. Pelo acordeão, né? Aí chegou um piano, um Fritz Dobber, de armário normal, não tinha cabimento nem lugar para botar um caldo. Enfim, sentei a bundinha no piano. Fiquei até os 15, dos 8 aos 15, tocando piano erudito. Inacreditavelmente, eu conseguia reproduzir boas peças, algum Schubert, algum Chopin, uma coisinha ou outra de Debussy. Mas chegando mais para a adolescência, eu não me controlava e botava caco. Estava indo muito bem, lendo a partitura. Aí, de repente, eu me distraía da partitura e... Escorregavam. Escorregavam nas duas notas. As professoras, conservatório, vinha o professor do conservatório, Dona Adila Josete, Dona Maria Alícia dos Santos, pessoas importantes dentro do conservatório. E dizia a Ângela, não, meu amor, você não pode nem tirar, nem botar, nem pausa, nem assentos, nem muito menos notas. Eu falei, é? É? Estou fora. Aí, com 15 anos, saí. Aí comecei a tocar minhas coisas no piano, do jeito que eu toco, né? Uma aranha. A música é a minha vida inteira. Que mistério é esse que você tem que quando você sofre eu não passo bem Você acabou em não morar na Europa. É. Como é que foi? Três anos, entre 21 e 24 anos de idade, é uma existência. São esses anos que eu passei na Europa. A maior parte residente em Londres, pela língua, pela pequena facilidade que eu fiz, cultura inglesa, quatro anos, o básico, né? Mas eu fui pra lá porque Londres era o... Os Beatles já tinham terminado. Os Beatles findaram em 70, né? Eu cheguei lá em 71 pra 72, cheguei em Roma, atrás de Glauber Rocha. Glauber Rocha era meu namorado platônico. Ai, meu Deus, só tem doido, né? Que maravilha! Mas, enfim. E fui atrás de Glauber. Glauber e eu tinha uma namorada que faleceu muito nova, com 27 anos, num desastre horroroso de carro, Letícia. Letícia era um ano e meio mais velha do que eu. Mas ela sabia tudo. Eu não sabia nada. Ela era, com 12 anos, ela era sócia dos amigos, sociedade, amigos de Proust. Eu ficava apavorada. Então, essa menina, que era uma menina de vinte e poucos anos, era a minha gurua intelectual. Mas, enfim, essa foi a primeira Roma, foi a primeira Europa que eu tive. Foi brincando de ser estupidamente tola. Eu sou uma pessoa que marco muito toca na minha vida. Marquei muitas tocas profissionais. Aos 21 pra 22 anos, foi as primeiras tocas psss, a vida, mas imperdoáveis que eu fiz. Eu era muito bonita, tenho fotos pra provar. E eu, fotógrafo, fotogênica, enfim, fotografava bem, enfim, mas ficava na minha. Eu fui convidada por várias pessoas pra fazer filmes. Mas várias pessoas que eu digo, é, uma participação no Z do Costa Gravar, Michelangelo Antonioni. Fomos jantar, o Glauber falou. Antonioni viu suas fotos. Quer você fazendo um papel pequeno no filme dele? Você acredita que eu disse não? Na cara do Antonioni. Por que isso? Enfim, por medo, só pode ser medo. Medo é segurança. É uma oportunidade dessa? Falta de oportunismo, no bom sentido. Falta de ambição, que sempre prevaleceu na minha vida. Até com o Visconti, eu poderia ter feito uma ponta. Luti no Visconti, com aquela luz que todo mundo fica perfeito nos filmes. então eu virei as costas para aquilo tudo. Aquilo tudo eu não sei. Eu não sei o que eu queria, quer dizer, mas eu queria ir adiante. Aí eu fui, fui, me desvencilei do Glauber, me desvencilei da minha namorada, a Letícia, peguei o trem, peguei carona, fui para Paris, conheci Paris, achava lindo, não tinha dinheiro para nada, então sentava perto da Sorbonne, numa pracinha, chorava no pôr do sol. Aí eu não via, cadê o sol? Não tinha sol, tinha um monte de teco. Aí eu falava assim, aqui eu não vou ficar não, é Londres, então vamos para Londres. Acabei longe, cheguei em Londres, falei, é aqui. Grandes oportunidades também. Acabei residindo em Londres. Foi lá que aconteceu muita coisa que eu não tive jeito de virar as costas que nem uma tola. Por exemplo, o convite Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jade Macalé, Tute Moreno, Perinho Santana, maravilhoso, entendeu? Gal no vocal, no LP Transa, que até hoje está gravado. That's what rock'n'roll is all about. Ou nostalgia. 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 Eu acho que é o finalzinho do disco, né? É. É um disco dos mais consagrados. Lá estou eu tocando o gaita. Harmônica. É uma harmônica, mas não é nem cromática, não. É daquelas bem sem vergonhas. Só que a Gal entra na faixa fazendo com a voz. A Gal é soberana, não é? Ela entra com a voz fazendo a gaita. Eu não sei nem porque me chamaram, entendeu? Mas dessa vez eu não. Eu compareci. Ainda me pagaram. Foi sua estreia, não é? Foi realmente a minha estreia. Em 72. Disco Transa. No disco Transa. Foi de uma forma ou de outra me botaram para transar. Esse é o terceiro disco, lançado em 1981. Por que tem esse título aqui, Escândalo? Chega em 81, conjunção dos planetas, escapamento radioativo, em Chernobyl, bomba do Rio Centro e o meu primeiro espancamento. Quer dizer, fui espancada pela primeira vez. E é pior que sutiã, minha gente. É pior que sutiã. Você jamais esquece. Então, enfim, pela própria segurança pública que você paga para lhe proteger, você acaba, por equívocos mil, sendo vítima de homofobia, como, infelizmente, ainda o é. Três décadas e meia depois. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Eu toda arrebentada e ainda fechando o disco, o Escândalo. Chegou Guto, chegou Naila, chegou Sonia Burnier, essa gente toda. Você não acredita? Músicos do primeiro escalão tocando de graça, gente telefonando e dizendo Antônio Adolfo. Antônio Adolfo produziu, dirigiu, musicalmente, tudo. Foi Antônio Adolfo geral. Chegou nessa hora que eu fui vítima e me acusaram de ser a malfeitora e eu fiquei, até hoje, sem condição de me defender. Chamei uma coletiva, não veio ninguém. Enquanto isso, os jornais cobriam de escândalos sobre a grande sensação do momento, que era eu, entendeu? Enquanto isso, muita gente de cabeça para baixo no pau de arara, muita gente morta, desaparecida. Então, eu acho que eu servi bastante à dentadura. mas, doce irmã, o que você quer mais? Eu já raiei minha garganta toda atrás de alguma paz. Aí, depois desse escândalo tamanho, dessa injúria toda e desse sofrimento horroroso que eu passei muito assustada, o Paulinho Lima ou alguém entrou em contato com o Caetano. O Caetano, na mesma hora, falou assim, meu Deus, ela já foi espancada pelos milicos. O que aconteceu agora? Não podem mais pegar em Ângela. Aí, eu mandei essa contra-regra que está aí. Falei, vai lá na casa de Caetano, que ainda era no Alto Gávea, e pega uma música rapidinho de Caetano, antes de que ele desista. Aí, ele fez essa coisa linda que é escândalo. Mas, doce irmão, o que você quer mais? E falando, inclusive, da posição geográfica de onde aconteceu esse equívoco medonho contra mim, que era... Eu também sou fã da lua sobre o mar. Eu fui espancada, inicialmente, dentro de um apartamento que eu sustentei e sustentava na época. de frente ao mar. Entendeu? Só não tinha lua porque estava numa lua do meio-dia, mas tudo bem. Também sou fã da lua sobre o mar. Todas as coisas lindas dessa vida eu sempre soube amar. não quero quebrar os bares como um vândalo. Você que traz o escândalo, irmã, luz. Mas tem uma outra música que é muito interessante também, que acho que tem a ver com tudo que você acabou de contar aqui, que é Coitadinha Bem Feito. Coitadinha Bem Feito. Como é que foi isso? Isso é coisa de Sérgio Bandeira. Sérgio Bandeira jogando sinuca, veio uns malandro para cima dele, falando, pô, é verdade, que a Angela rorrou da porrada. Porque ninguém gosta, não tem mais o que fazer e falar. Começaram a encher o saco do Sérgio. O Sérgio tinha um sangue quente filho da mãe. Aí o Sérgio, ela não fez nada disso. E se tivesse feito, coitadinha, bem feito. Aí, passou a noite dele, eu estava longe dele. Aí ele desesperado, no dia seguinte, chega de manhãzinha, seis e meia da manhã, o porteiro, eu deixo subir, e eu não deixo subir. É o seu amigo, ele está com uma aparência meio assim. Eu falei, é o perturbado do Sérgio Bandeira, sobe, a casa é dele. Eu falei, Sérgio, o que é? Vamos tomar um banho, quer dizer, não juntos, vamos lá, aquele negócio todo. Ele falou, cadê o piano? Cadê o piano? Cadê o piano? Aí eu falei, está naquela aflição. Aí ele começa, pan, 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 pan. Eu falei, olha, falei, fuh, a letra você tem que terminar. Coitadinha, bem feito, salta o Rio Centro, ele gritava, porque foi nesse mesmo ano e na mesma, na mesma semana, nos mesmos dez dias que aconteceu o fundo, foi a bomba, as bombas do Rio Centro. E eu também estava lá. todo dia tem feito foi trancar a porta eu abri no peito É interessante porque cada título que tem aqui nesse disco, de alguma forma, se você, e lendo aqui o tracklist, parece que cada um desses nomes se encaixa nessa trama aí. E você sabe que é impressionante, esse disco não é totalmente não, porque a gente faz a ficção e o público é quem, o público é quem leva a sério. Mas esse é bastante biográfico. É interessante porque a primeira faixa, perdoai-vos. É perdoai-vos pais, perdoai-vos pais, é fantástico, porque foi na realidade, ele fez o Coitadinha Bem Feito, logo na discussão que ele quase levou poada, jogando sinuca com os malandros, que gostava de fofoca de Pasquim. Mas logo depois, naquela mesma, talvez no mesmo dia, ou no dia seguinte, porque o Sérgio começou a morar há algum tempo lá em casa, porque ali tinha o piano e tinha eu. E a gente construiu essa coisa bonita, esse repertório bonito. Eu vou ler aqui, quer ver na ordem, só para você ver. se não tem a ver o que eu estou falando aqui agora. Perdoai-vos pais, perdoai-vos pais, cami e case, cami e case, também bastante. Cami e case, cami e case. É cami e case. Escândalo, tão beata, tão à toa, na cama, vou lá no fundo, perco o rumo, fraca e abusada, coitadinha, bem feito, passarinho e mistério. É totalmente autobiográfico. Tem bastante na iloscópia, acho que tem mais cinco da escórpia, perco o rumo, a escórpio, com o marido, na época, Guto Garçamelo. Mistério, também, Guto e na ilha. Tem volar no fundo? Tem. Volar no fundo, ela e Sonia Burnier. Então, beata, tão à toa, Guto e na ilha. Tem outra da Sonia Burnier, não tem, não? Tem. na cama, na cama, é Sonia Burnier, com o na ilha. Manchar a sua boca até você me tatuar e verá que me ama na cama. E o disco lançado nessas circunstâncias e notícias sensacionalistas, qual foi a repercussão dele, artisticamente, falando? Foi a coisa mais doida. Teve rádio, em São Paulo até, a capital do sucesso, do trabalho. Teve uma rádio que me proibiu sequer eu entrar para cá e titular o disco. É para a gente divulgar o disco, né? Sem jabá, normal, entendeu? Sim. Teve rádio que me impediu, não só não tocou o disco, como boicotou minha presença uma vez com o divulgador da gravadora. Ele ficou assustadíssimo. Falou, tá bom, ninguém precisa não, a gente vai, vamos almoçar no restaurante chiquérrimo. A gente vai sentir uma saudade de vocês ter ido. Mas rompeu, por exemplo, teve, vazou. Esse boicote, houve, houve inacreditavelmente, houve um boicote bastante grande. Mas, por exemplo, vou lá no fundo, Dixie Rock, da Naila com a Soninha Bournier. Vazou. As rádios de São Paulo começaram a tocar por causa de Rita Lee, que na Ilha Escorpio era assim, sempre foi, era da banda da Rita. Neguinho achou aquilo tudo um absurdo. Então, as rádios alternativas, como a que tinha no Rio de Janeiro, Fluminense, Niterói, tipo a Fluminense. Mas você não lembra quanto a rádio Fluminense ditou moda, ditou sucessos? E era uma rádio pequena. Aconteceu isso com vou lá no fundo, sou vagabundo. O que rompeu foi isso. E aqui no Rio e no resto do Brasil, todo mundo sucumbiu ao kamikaze, que é muito gostoso, tem um swing. Então, todo mundo começou a tocar muito kamikaze. E com a presença do Caetano no repertório, houve um carimbo de respeitem, querendo ou não. Entendeu? Então, vencemos o boicote. e se você vê a ficha técnica e a ficha de instrumentistas que eu fui abençoada nesse disco e em tantos outros, é fantástico. Só posso me trazer lembranças. Boas, às vezes cruéis, mas não são da minha parte e fazem parte da vida da gente. É o escândalo de todos os escândalos da minha vida o que é o mais curto. Vamos lá. Obrigado, Rorô. Obrigado a você. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.